Uma de Aurelion Sol, uma de Champion diferente, pode ser? UUH Nossa, é isso aqui mesmo que usa É Exaust ou Ghost? Acho que é Exaust Eu não sei o que mudou na ordem de skill, mas você fez o Q agora, né? É Q e crítico, não? Ou faço o build de um hit ainda? Acho que não é a mesma Pode fazer as duas, se pá Witch's End nesse jogo é maravilhoso, espada do rei Witch's End, se pá Dá até pra começar de Witch's End Nossa, quantas vezes nesse jogo eu vou usar meu Q pra cima da lança da Nidalee By the way, eu ganhei o direito de jogar duas partidas de Aurelion Sol por causa desse jogo Vein em mid, isso nunca acontece Vamos ver o que ele me recomenda Eu acho que é isso aqui mesmo Inclusive eu acho que isso aqui é incrível nesse jogo de primeiro item Dá boa AP Nossa, 57 de dano adicional Com certeza entupo essa skill Nossa, o barulhinho do auto-ataque é a coisa mais gostosa que eu já ouvi na vida Acho que eu nunca ouvi um barulhinho de auto-ataque tão bom Mid tem mais lugar pra eu ser gancado Só pra cuidar um pouquinho Ah, não tem como subir Trindor A questão é pra que forçar isso, né? Não tem muito Aí eu saio da lane O cara farma de graça E eu perco Minion de bobo Minion em tempo Eu não entendi Eu não entendi Tá muito louco Parabéns, matamos Agora eu não tenho todo Ah, tem que lembrar que o Q dela acaba antes Agora dá pra ficar usando o Q pra voltar pra lane Não impacta tanto, mas é uma coisinha a mais Rei ou arco escudo? Eu acho que é arco escudo aqui, não é Rei Tem um pouco mais de liberdade e life steal Caramba, minha mana foi embora Nossa, gastou 90 de mana Que loucura Quero dar minha bota Minhas botinas Não, é que arco escudo de segundo eu acho que é bom Porque daí eu começo com o Q pra ir no life steal Bom, eu posso decidir ainda para que lado eu vou, né? Isso não precisa virar um arco escudo É, isso não é bom, né? Porque dá Q pro passadinho C'est la vie Se fossem a Nidali vocês estariam aqui O que foi isso? Ah, moleque pulando Odeio essas plays Não tenho idade pra fazer isso Eu não tenho idade pra isso mais Não gosto Com certeza é isso Eu amo que se fosse qualquer outro jungler Eu teria morrido Ainda bem que era humanidade Ah pronto, só porque eu faço play de Aurelion Sol Agora eu não posso fazer play de Vayne também E foi uma play horrível by the way Eu comecei todo troncho Dizem Q pra cima dela, entrei no range dela Aí é que tá Se eu sou uma Vayne Eu não faço loja de Dominique Mesmo ele estando com muito armor né Eu faço guinço, certo? Sai daqui, tem medo Eu não tô Ela falou Ela falou que eu tava no mato? Será? Bom, eu não vou dar face check Não adianta Não adianta insistir Uhhh Uhhh Main Vayne Gente, boneco que fica invisível Não devia existir Foi sorte sim Mas sorte também é skill Que isso? Deixaram o caçadinho imenso Meu time tá fazendo Se é caldo esse maluco Não pode ser boa Tudo bem Ah, eu achei que isso fosse o W da Senna Um, eu achei que isso fosse o W da Senna Eu fiquei com medo do buff do menino Não é bom ter gastado o flash desse jeito É, dava pra ter matado todo mundo aqui De verdade, na hora que o menininho me deu o buff Eu achei que fosse, que eu tinha tomado o W da Senna Eu recuei Também nem era necessário, né Porque ele tira o CC Mas quantos horas vocês tem? Botar o faca Ali do TP Quantos horas esse povo tem? A Zaya tomou uma lança, tadinha Bom, aqui é item defensivo Eu acho que pode ser placa gargolítica Force of Nature Eu acho que é Force of Nature Se eu fosse bom de Vayner Eu teria stunado o caçadinho ali, né Vamos esperar o buff do menininho de novo Eu acho que eu ulto e vou pra cima Não, não, não Parece muito forte Não, 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 não Temos um vídeo de Vayner Temos um vídeo de Vayner Deixa eu falar pras pessoas do YouTube O que aconteceu pra jogar de Vayner Eu estou sofrendo bullying dos meus viewers na live Porque eles não aguentam mais abrerem o sol E eu peguei Vayner por causa disso Ou seja, eu fui pressionado por conta do bullying A pegar Vayner Mas por conta disso a gente conseguiu esse vídeo legal Crossover live e YouTube Top deles? Top deles? Tchau ja, tchau Tchau